Como ver o resultado das eleições de 2022 para o segundo turno? Se liga só pessoal, não vou enrolar muito nesse vídeo, já fiz um vídeo anteriormente Se quiser baixar o aplicativo, tá lá na Google Play Store Vou abrir aqui o app aqui, eleições de 2022 O app é bem simples, tá? Tá abrindo aqui o app Se você não me conhece, sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais E olha só pessoal, aqui tá mostrando aqui em tempo real Tá ó, aqui ó, um com 55% né E o outro com 44%, agora inverteu aqui as bolas aqui, certo? Olha só, vocês conseguem acompanhar em tempo real o resultado de quem tá ganhando, tá? Bem interessante esse aplicativo aqui, o link vai tá aqui na descrição desse vídeo Só selecionar eleições de 2022, segundo turno e todo período Vocês podem ver que é em tempo real, ó Vocês podem clicar aqui, qualquer um desses, certo? Ele vai mostrando aqui o passo a passo em tempo real Se gostou, comenta e já me segue aqui